Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago pra vocês considerações sobre uma pergunta que me vem sendo feita recorrentemente nesse pouco menos de um ano e meio do meu canal do YouTube. Vassoler, que autores e autoras influenciaram o grande escritor russo Fyodor Dostoyevsky? Pra responder a essa pergunta, eu faço esse Vassoler, justamente esse Vassoler Responde, que tem a audiência de todas e todos vocês que estão aí acompanhando o vídeo, e que tem a audiência simultânea do meu querido amigo Fernando Teixeira, o Teixeirinha, que está em la Ciudad de México, en el Distrito Federal, capital dos Estados Unidos Mexicanos. O Teixeirinha tá aqui acompanhando ao vivo, só que por meio de uma ligação nós estávamos conversando, e eu mando um grande abraço para o meu amigo Teixeirinha, que está lá na cidade do México, e que tá acompanhando ao vivo. Vocês estão acompanhando esse vídeo do Vassoler Responde pela gravação. E o Teixeirinha ao vivo. Então vamos lá, gente. Que autores e autoras influenciaram Dostoyevsky? Que correntes foram importantes para a formação de Dostoyevsky? Vamos nos lembrar de que Dostoyevsky nasce no ano de 1821. Sua formação intelectual vai se dar tanto pela influência do cristianismo ortodoxo, e nesse sentido, a vida dos santos, as hagiografias, a leitura da Bíblia, tudo isso influenciou muito o imaginário de Dostoyevsky por intermédio da relação que o autor mantinha com a sua mãe. Muito importante essa dimensão do cristianismo ortodoxo. E eu diria pra vocês que a Bíblia, né, que os livros judaicos e cristãos da Bíblia são fundamentais para nós compreendermos muito do imaginário de Dostoyevsky. A figura de Jesus Cristo, a dimensão de um ser que consegue transcender o ego, que consegue estar para além do ego, na dimensão da compaixão, da solidariedade, sem ter pedras nos bolsos para se relacionar com os demais. Essa figura do psiquismo crístico, do psiquismo de Jesus Cristo, da sua dimensão de empatia, de solidariedade, de fraternidade para com os demais, foi muito importante para Dostoyevsky construir, por exemplo, as personagens do príncipe Mwishkin, protagonista do romance O Idioto, a prima do Dostoyevsky, o Mwishkin, fusão Dostoyevsky entre Jesus Cristo e Don Quixote, e também para o Dostoyevsky construir o Alyosha Karamazov, esse monge a quem é dedicado o romance e os irmãos Karamazov. É nessa medida que o primeiro texto, o texto mais basilar para a compreensão da obra Dostoyevsky, para a sua dimensão filosófico-histórica de transcendência, de esperança, de ímpeto de reconciliação e de utopia, são os livros da Bíblia, e eu diria mais, sobretudo os quatro evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses quatro evangelhos são fundamentais. Para vocês terem uma ideia, o capítulo mais seminal, ao meu ver, da obra de Dostoyevsky, o capítulo A Lenda do Grande Inquisidor, que é o capítulo 5, do livro 5, pró e contra, do romance dos irmãos Karamazov, é um capítulo que traz toda uma discussão histórico-filosófica em Dostoyevsky, a partir das três tentações a que Jesus Cristo é submetido, pelo, digamos, o espírito das trevas, o demônio, Satanás, o diabo, né? E essas três tentações a que Cristo é submetido no deserto estão descritas no Evangelho segundo Mateus, ou São Mateus, se você for católico ou católica e estiver assistindo a este vídeo. Então, uma primeira fonte muito importante para a compreensão da cosmovisão Dostoyevskyana é a Bíblia, né? São os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, e eu focalizaria a leitura para a compreensão do universo Dostoyevsky nos Evangelhos. Basta dizer, importante dizer, que durante os longos anos em que Dostoyevsky esteve preso na Sibéria, como justamente preso político, condenado a trabalhos forçados, o único livro a que ele podia ter acesso, ao menos oficialmente, era a Bíblia. E, aliás, é possível encontrar a Bíblia de Dostoyevsky com trechos sublinhados no Museu do Autor, no Museu Casa do Autor, em São Petersburgo. Bom, isso colocado, além da influência do judaico-cristianismo, numa vertente cristã ortodoxa, é importante sublinhar a influência tanto do socialismo utópico francês, e aí eu tô falando de Charles Fourier, de Proudhon, uma dimensão do socialismo utópico que queria trazer o Éden do céu para a terra. Ao invés de falarmos do assim na terra como no céu, falaríamos para o socialismo utópico chamado utópico por Marx e Engels, que, para os quais supostamente havia o socialismo científico que eles próprios batizaram, Proudhon e Charles Fourier traziam a dimensão da construção de falanstérios, de novas sociedades com fraternidade, com uma dimensão que poderia trazer novas bases para as relações humanas com a influência do cristianismo. ou seja, uma nova sociedade construída do céu para a terra, assim na terra como no céu, não. Assim no céu como na terra, trazendo o Éden para a terra. Socialismo utópico. Robert Owen, por exemplo, Charles Fourier e o Proudhon. Além disso, o idealismo alemão, as obras de Immanuel Kant, de Georg Hegel, de Fichte, de Schelling, de Friedrich Schiller, além do Goethe, que não é propriamente do movimento do idealismo alemão, mas que produziu obras literárias fundamentais nesse sentido, são muito importantes para forjar esse imaginário Dostoyevskyano. Imaginem vocês que, em boa medida, tanto o socialismo utópico quanto o idealismo alemão são laicizações desse espírito transcendental cristão, judaico-cristão, trazendo os universais, aquilo que eu vou chamar de universais imanentes para a reflexão daquela época. É como se tanto o socialismo utópico francês quanto o idealismo filosófico alemão quisessem, em meio à modernidade anticriacionista do Charles Darwin, com a sua teoria da evolução das espécies, com a dimensão da revolução industrial, que devolve o poderio econômico, político e social para a humanidade, e traz o fogo prometeico do desenvolvimento de volta para as mãos dos homens e das mulheres, em contraposição ao teocentrismo medieval. Nessa época moderna, sumamente antropocêntrica, é como se socialismo utópico francês e idealismo quisessem trazer valores universais para a terra, valores imanentes, como uma imagem de resgate daquilo que poderia restar de Deus, do movimento de Deus, como movimento de melhoria da história e das sociedades. Quem quiser entender as esperanças imanentes de Dostoyevsky, quem quiser entender a adesão do escritor ao movimento revolucionário de Petrashevsky, ao círculo de Petrashevsky, a razão pela qual ele acabou sendo preso, justamente como opositor ao tsarismo e à servidão na gleba, esse horror que só seria abolido na Rússia em 1861, precisa entender que o socialismo utópico francês e o idealismo filosófico alemão de um Kant, de um Hegel, de um Schelling, de um Fichter, de um Schiller, eram fundamentais para assentar uma dimensão de que Deus transpassava a história humana e para Dostoyevsky, nos encaminhava para a eternidade, para a vida após a morte, para a vida eterna, com os valores universais, da bondade, do belo. Aliás, eu recomendo a todas e a todos vocês as leituras das cartas filosóficas, cartas para a educação estética da humanidade, do Schiller, que, com base na teoria estética de Immanuel Kant, falam de um belo desinteressado, um belo com um fim em si mesmo, um belo com a contemplação universal, um belo com a imagem de um Deus transcendente que agora vem à Terra, por meio das catedrais, das esculturas, de um belo que transcende a efemeridade da vida humana e que busca, que aspira a ideais eternos. Essas são bases fundamentais. Agora, falemos de alguns autores pontuais. A literatura francesa, a literatura inglesa, a literatura espanhola, por meio de alguns autores, foram totalmente fundamentais para Dostoyevsky. Quem conhece Hamlet, quem conhece Júlio César, quem conhece Ricardo III, de William Shakespeare, sabe que o psiquismo Dostoyevskyano, a escatologia Dostoyevskyana, que atmosfera de traição, de dúvida, mas também de ardor, de entrega, é muito invada dos conflitos shakesperianos. Dostoyevsky foi um grande leitor de William Shakespeare, que contribuiu sobre a maneira para aprofundar suas análises sobre o psiquismo, a natureza humana. Além disso, eu gostaria de citar Honoré de Balzac, esse grande escritor francês do início do século XIX, que o jovem Dostoyevsky, ali na Academia de Engenharia Militar de São Petersburgo, leu com sofreguidão. E Dostoyevsky refletiu sobre aquilo que Balzac se debruçou em suas obras. Em Eugénia Grandet, um dos romances formidáveis de Balzac, há uma reflexão que Dostoyevsky levaria, que o jovem Dostoyevsky leria e o velho Dostoyevsky, ao fim da sua carreira, levaria às últimas consequências. Balzac chega a dizer o seguinte, vejam vocês. Hoje, abre aspas aqui para o narrador de Eugénia Grandet de Honoré de Balzac. Hoje, aí começo do século XIX, mil e oitocentos anos de cristandade já não trazem mais para os homens e as mulheres a dimensão de que a morte é uma transição. A morte já não é mais vista como o caminho para a vida eterna, é vista como o passo final, o abismo. E nesse sentido, não se pergunta mais quem é você, mas quanto você vale. Quando esses valores que perguntam por quanto alguém se vale, que não perguntam quem alguém é, que não perguntam quais são os sentidos de sua vida, que devastam as relações humanas com o mercantilismo. Quando esses valores passarem da burguesia para o povo, o que será da nação? Vejam, essa reflexão balzaciana, tentando caminhar entre os escombros judaico-cristãos em meio à modernidade que vai exilando Deus, e essa reflexão balzaciana que traz à tona justamente o ímpeto do materialismo, é fundamental para toda a discussão do utilitarismo, do exílio de Deus, da morte de Deus, a dimensão de se Deus não existe e tudo é permitido, do recrudescimento do mercantilismo, do fetichismo da mercadoria em Dostoevsky. Quem quer compreender as grandes pulsões das personagens dostoevskianas, precisa ler Honoré de Balzac. Ademais, Dom Quixote, essa grande personagem de Miguel de Cervantes, é simplesmente fundamental para entendermos um sonho judaico-cristão de manutenção dos valores nobres, dos valores judaico-cristãos, da ética e da honra antimercadológicas, com a palavra dada e revogável, para nós pensarmos em como o príncipe Muiskin foi erigido. Essa personagem que Dostoevsky queria ver como sumamente boa. Essas personagens, esses autores, mais o grande imaginário de Dante Alighieri. Porque, gente, Dostoevsky é um autor que não é apenas, que não vê apenas o vale de sombras do inferno. Boa parte da obra de Dostoevsky é a angústia com base no exílio de Deus, na dimensão de que Deus está sendo exilado pela modernidade. Mas Dostoevsky não se esgota nessa medida. E é importante dizer que a obra de Dostoevsky como que perfaz toda a trajetória da divina comédia, dos círculos infernais e mais obscuros, justamente, das terras sombrias, das terras diabólicas do inferno, passando por um purgatório daquilo que eu costumo chamar nas minhas análises sobre Dostoevsky de cicatrização do espírito, até o paraíso, até um caráter redivivo de céu. Se vocês forem ler o conto O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoevsky, de 1877, vocês vão perceber como a trajetória da personagem vai dos círculos mais infernais do suicídio até nesgas luminárias de paraíso e céu, perfazendo toda a trajetória da divina comédia. Mas Soler, você citou aí uma série de tradições filosóficas, tradições sociopolíticas, alguns autores e obras pontuais que forjaram o imaginário de Dostoevsky. Então, você quer dizer que Dostoevsky foi fazendo suas próprias leituras, foi assimilando as compreensões desses autores e foi forjando o seu próprio caminho, costurando, suturando essas tradições e dando suas próprias respostas, claro que em diálogo com sua tradição histórico-literária? Sim. Para nós falarmos, eu falei aqui da influência ocidental sobre Dostoevsky, mas é muito importante mencionar que Dostoevsky é precedido por pelo menos dois grandes autores da tradição literária russa. Alexander Pushkin, aquele que é considerado o camões da literatura russa, o fundador da moderna literatura russa e Nikolai Goghan. Vale dizer que Dostoevsky, mais para o fim da sua vida, fez um discurso em homenagem a Alexander Pushkin, marcando a grandiosidade do poeta nacional russo e também mostrando as características de influência de Pushkin sobre sua obra. A comiseração pelos mais pobres, pelos que Dostoevsky chamaria de humilhados e ofendidos, uma modulação polifônica da linguagem, acompanhando ali os coloquialismos das classes populares. E vale também frisar a importância de Nikolai Goghan para Dostoevsky nos seus grandes panoramas de análise da sociedade russa de então? Mas vale frisar aquilo que Dostoevsky marcaria como uma importante diferença entre sua obra e a obra de Nikolai Goghan. Quando Dostoevsky manda uma carta para o seu amado irmão Andrei, de quem era muito amigo, e Dostoevsky diz para Andrei que está lendo aí Almas Mortas, obra-prima do Nikolai Goghan, Dostoevsky marca uma posição que diz muito para nós sobre como ele percebia não só a obra de Goghan, mas também a sua própria obra. Diz Dostoevsky nessa carta famosa para seu irmão Andrei, que Goghan era um grande panoramista, um grande construtor de panoramas da sociedade, que Goghan operava nas suas caricaturas, nas suas ironias finas, com um grande panorama, um grande cenário, um grande horizonte da sociedade russa de sua época. Dostoevsky, por sua vez, ao invés de traçar grandes panoramas, grandes épicas, como por exemplo faria Lietal Stoy, gigante contemporâneo de Dostoevsky, Dostoevsky dizia operar com uma lógica da análise, aprofundando o psiquismo, a natureza íntima de suas personagens. E disse Dostoevsky, por isso, a despeito de admirar Nikolai Goghan, disse Dostoevsky que, por isso, sua obra era mais profunda, a seu ver, do que a obra de Nikolai Goghan. Então, percebam que Dostoevsky consegue se situar entre seus pares nacionais e entre as tradições ocidentais, para justamente estabelecer aquilo que eu vou chamar de equilíbrio entre as duas mais influentes correntes do pensamento russo, a eslavofilia e as tendências ocidentalistas. Dostoevsky, seja filosoficamente, seja politicamente, é uma síntese dialética entre as tradições russófilas, as tradições do cristianismo popular, as tradições da islamofilia, do cristianismo ortodoxo, as tradições literárias de Pushkin e Goghan, e também um autor sumamente influenciado pela literatura francesa, inglesa, espanhola, alemã, pelo socialismo utópico francês, pelo idealismo filosófico alemão. É assim que, lendo os cinco volumes da formidável biografia de Dostoevsky, escritos pelo Joseph Frank, esse crítico literário estadunidense, nós vamos nos situando para entendermos quais autores e autoras grandes obras influenciaram Dostoevsky e realizaram o seu vir a ser. E é importante que nós percebamos isso, porque Dostoevsky é também o vir a ser de Dostoevsky. Não nasceu Dostoevsky tal como nós o conhecemos. E aí aprendemos como tal autor veio a ser ele próprio na sua constituição. Pessoal, esse foi então mais um vídeo do Vassoler Responde para falar a vocês quais autores influenciaram o mestre russo Fyodor Dostoevsky. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro urbanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, neste meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Aí no Brasil, gente. Me despeço de vocês. Me despeço do meu amigo Fernando Teixeira, que assistiu a essa gravação online, ao vivo. Um grande abraço a todas e a todos, gente. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau!